Ministro, então eu vou começar por esse ponto, que é uma grande curiosidade de todos os brasileiros, como se darão essas eleições. Talvez o senhor não tenha, claro, todos os detalhes, mas a gente vem acompanhando essa discussão de adiar, de não adiar. No início da pandemia, se falava que ainda era cedo para se tomar essa decisão, né? O senhor acha que agora, a gente está já quase no meio de junho, o senhor já liberou, o TSE já liberou convenções online dos partidos, seguindo o calendário eleitoral estabelecido. Agora é a hora de se decidir se a eleição permanece em outubro? Como é que o senhor está vendo essa questão da data da eleição e também da forma que ela será feita? Acho que sim, acho que está chegando a hora de se ter uma definição sobre isso. Como é que isso foi encaminhado, Adriana? Porque a decisão final sobre esse assunto é do Congresso Nacional. Como é que eu encaminhei? Eu me reuni, ou presencialmente, ou por videoconferência, com médicos de diferentes especialidades. Eu falei com infectologistas, falei com o doutor Davi Wippe, falei com o doutor Esper Callas, falei com o doutor Clóvis Arns, falei com epidemiologistas, doutor Paulo Lotufo e doutora Ana Ribeiro, falei com um sanitarista, doutor Gonçalo Vecina, e falei com o biólogo, o Átila Iamarino. E, portanto, compilei as opiniões de todos esses profissionais altamente respeitados nas suas áreas. E todos eles opinaram no sentido da conveniência de se adiarem às eleições por algumas semanas, pela percepção de que, possivelmente, em setembro, a curva da doença já estaria decrescendo e nós teríamos algumas semanas de curva decrescente até a data das eleições. Como a gente precisa programar isso com alguma antecedência, nós sugerimos adiar por algumas semanas. A decisão, quem tem que bater o martelo sobre datas é o Congresso. A sugestão do TSE é uma janela que vai de 15 de novembro até 20 de dezembro. 20 de dezembro seria um prazo limite para o segundo turno, para que nós pudéssemos dar posse no dia 1º de janeiro. Portanto, eu transmiti essas informações dos médicos para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Fizemos uma reunião lá no TSE, na semana passada, o ministro Fachin e eu, e transmitimos isso a eles. Eles nos pediram que reuníssemos os médicos numa videoconferência para transmitir ou reiterar a posição deles aos líderes dos partidos. o que está previsto para ser feito em breve. E aí, diante dessas informações, o Congresso deliberará. O presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, já se diz favorável ao primeiro turno justamente no dia 15 de novembro, que era antigamente a data, né, ministro? Depois, então, retomar essa data. E aí o segundo turno, então, poderia até ser feito antes do dia 20 de dezembro. Agora, resolvida a questão da data, se isso for dado andamento a isso mesmo, a outra preocupação que existe é em relação à segurança, né? Não só como já existe, de uma maneira rotineira pelo TSE, segurança da eleição em si, do resultado, de tudo, dessa vez há a preocupação da segurança com os eleitores em função da pandemia. E muitas propostas começam a ser rendidas pela sociedade civil. Estender o horário de votação, fazer votação em dois dias ou mais, determinar um horário para idosos, como alguns supermercados têm feito. Como é que o senhor vê essas propostas? O senhor tem recebido essas propostas? O senhor acha que é preciso analisar um novo jeito de se votar esse ano? Algumas dessas propostas, Adriana, fui eu mesmo que lancei para debate público em conversas como essa que estamos tendo e em lives. A ideia de estender o horário é muito provável que ela seja encampada e fazermos, possivelmente, de oito da manhã a oito da noite. E, com isso, ganharíamos pelo menos três horas. Essa é uma ideia... Tudo envolve logística, porque, enfim, quando você estende o prazo, as pessoas têm que trabalhar mais tempo, talvez tenham que ter mais uma refeição, mas a ideia de estender o horário é uma probabilidade. Há também a ideia de recomendarmos e darmos preferência a determinadas faixas etárias por horário, para evitar aglomeração, também já está colocada. Eu já pedi para verificar, estou esperando a resposta, a concentração por idade, para a gente saber como é que a gente divide. Mas, possivelmente, as pessoas mais idosas, de maior risco, votariam na primeira hora da manhã, porque, tradicionalmente, há uma concentração nas primeiras horas e uma concentração próxima ao encerramento e muita dispersão durante o dia. Para evitar aglomerações, nós vamos tentar demarcar horários sem vinculação, mas nós vamos recomendar fortemente que as pessoas sigam esses horários. A eleição em dois dias tem dois problemas. Fui eu mesmo que trouxe a ideia e, no entanto, nós constatamos dois problemas. O primeiro é que ela encarece muito ter mais um dia de eleição. Porque aí você tem que ter alimentação para 1 milhão e 800 mil mesários por mais um dia. E nós temos um convênio com as Forças Armadas, relativamente à guarda das urnas, que precisaríamos renovar por mais um dia. Portanto, nós estamos falando de um custo que pode chegar a 180 milhões de reais, num momento em que o país não está com disponibilidade de recursos. Portanto, esta ideia, que seria boa para evitar aglomeração, enfrenta esse primeiro problema. E o segundo problema, que é a segurança das urnas durante a noite. E aí a gente teria também que ter uma preocupação com segurança. Então, talvez essa ideia seja mais difícil. E nós vamos preparar também uma cartilha, estamos ouvindo os especialistas, com o passo a passo da eleição, desde quando o eleitor chegar na sessão eleitoral até a saída da sessão eleitoral. Coisas básicas do tipo orientar a não levar a mão à boca, não levar a mão ao nariz, não levar a mão aos olhos. Ele vai ter que votar e, em seguida à votação, a ideia é ter um servidor de luva que dará um jato de álcool gel para limpar a mão. O álcool gel tem que ser depois do voto. Não pode ser antes, porque ele estraga a urna. E a digital? Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Tem que ser depois. Então, não pode levar a mão na boca, nem no nariz, nem no olho. Bota a mão na biometria, vota e, em seguida, limpa com álcool gel. E mais providências de distanciamento social. Enfim, assim que nós tivermos a data confirmada, nós vamos tirar esse capítulo, digamos, da cabeça e investir energia na cartilha. Tudo ouvindo os profissionais. Quer dizer, eu sou um sujeito que acredita no profissionalismo e sou contra o achismo. De modo que nós estamos ouvindo quem é do ramo e pode nos ajudar. Aliás, os médicos, também por consenso, disseram que não faz muita diferença marcar a eleição para o ano que vem. Porque nós, a menos que venha uma vacina, vamos conviver com o vírus. Mais algum tempo. E, portanto, o que é importante é a curva começar a cair. Depois a gente vai ter que conviver com medidas de precaução. A crítica dura que seja faz parte da vida democrática. O que me parece que se tornou perigoso e precisa ser enfrentado são as campanhas maciças, baseadas muitas vezes em falsidade e financiadas por grupos radicais para a destruição das instituições. Aí, isso é inaceitável. Portanto, a crítica virulenta é totalmente diferente de uma campanha orquestrada e financiada e radical de destruição de instituições. É o que a gente vive hoje? Eu acho que há guetos pré-iluministas que fazem esse tipo de campanha. Eu não acho que elas sejam campanhas que tenham chegado ao mainstream, que tenham chegado a... Nem aos meios... Eu não tenho a palavra para mainstream. Eu diria que as campanhas de ódio contra o Supremo, quer dizer, as campanhas massificadas de desinformação, falsidade, destruição, ataque, ameaças, essas estão num gueto pré-iluminista e isso é crime. Quer dizer, você ameaçar um juiz e ameaçar a família dele, isso é coisa de bandido, não é coisa de militante. Eu acho que o ideal seria a pandemia ser combatida sob uma liderança nacional, em coordenação com os estados e municípios, respeitadas as peculiaridades locais, com o mínimo de interferência judicial. Esse seria, para mim, o modelo ideal. Na medida em que esta liderança e coordenação nacionais não ocorreram, você passou a ter muitas visões particulares desse problema. E aí, num país em que tudo se judicializa, você começa a ter a interferência do judiciário. Eu acho que o judiciário deveria ser minimalista nessa matéria. O problema é que há questões... Eu vou falar pelo Supremo, eu não vou falar pelos judiciários locais. Há questões que chegam ao Supremo e, geralmente, são suscitadas pela própria política, pelos próprios partidos políticos, ou por grupos de parlamentares. Há um paradoxo no Brasil. Há uma queixa contra o excesso de interferência do Supremo que, no entanto, com muita frequência, é provocado pelos partidos, pela política. Portanto, há uma queixa de interferência do Supremo em questões políticas e quem provoca o Supremo para se manifestar sobre elas é a própria política. As Forças Armadas têm funções muito importantes, vitais mesmo, para o país, que estão bem definidas na Constituição, que é a defesa da democracia, a defesa dos poderes e, em algumas situações, praticar ações de defesa da lei e da ordem, que é um pouco uma atuação atípica de interferência quando há um descontrole na criminalidade, que aconteceu no Rio, já aconteceu em alguns lugares. Portanto, não há dúvida sobre o papel das Forças Armadas. O que eu disse na minha decisão é que as Forças Armadas, nesses 32 anos de democracia, tiveram um comportamento exemplar de profissionalismo, de patriotismo e de institucionalidade e que ninguém deseja, nem elas próprias, que elas sejam arremessadas no varejo da política. E todas as vezes que os líderes militares se manifestaram, eles deixaram isso claro, que as Forças Armadas não pertencem a nenhum governo, e sim ao Estado brasileiro sob a Constituição. Portanto, quem pede intervenção militar é o mesmo gueto pré-iluminista que defende o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. eu considero ofensivo as Forças Armadas quererem associá-las à quebra da institucionalidade, à interferência política ou a golpe. O que eu posso dizer é que os limites da democracia estão traçados na Constituição. Esse é o único que vale. quanto ao julgamento pelo TSE, o TSE não é um ator político. O TSE é um ator institucional baseado no direito. Portanto, nem os adversários, nem os apoiadores do presidente devem esperar qualquer coisa que não seja um julgamento puramente técnico, com base nas provas. Evidentemente, não é papel do TSE avaliar o nível de sustentação política do presidente. Portanto, se alguém estiver esperando isso do TSE, está com a expectativa errada. O TSE julga de acordo com a prova dos autos. Se não houver prova, julga no sentido. Se houver prova, julga em outro sentido. Não há nenhum risco de o presidente ser quer perseguido, quer protegido no TSE. Portanto, onde eu estou e onde estão os ministros do TSE, faz-se a coisa certa. A lógica de um tribunal não é uma lógica amigo ou inimigo, aliado ou adversário. a lógica de um tribunal é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. A única coisa que eu posso assegurar a todos os lados dessa disputa é que assim será feito. tchau, Tchau,